A Prefeitura de Três Lagoas, ela vai manter, por enquanto, o toque de recolher, viu? Por outro lado, a Prefeitura flexibilizou e liberou mais atividades para voltar ao seu funcionamento normal. Decreto publicado no Diário Oficial do Município desta quarta-feira, estabelece o toque de recolher em Três Lagoas da meia-noite às cinco da manhã. Até então, o horário de restrição de circulação de pessoas nas ruas começava às 23 horas. Nesta terça-feira, portanto, o governo do estado decidiu pelo fim do toque de recolher em Mato Grosso do Sul, mas deixou a critério de cada município a permanência ou não do horário de restrição de circulação das pessoas nas ruas. Em Três Lagoas, por enquanto, a Prefeitura vai manter o toque de recolher. Apesar de manter o toque de recolher, a Prefeitura, no entanto, flexibilizou e liberou outras atividades. Outra decisão tomada pela Prefeitura de Três Lagoas é a liberação dos jogos de mesa, como jogos de bilhar, por exemplo, que a partir de agora estão liberados. O comerciante Oswaldo Silva aprovou a liberação dos jogos de mesa. Bom, para mim foi bom, graças a Deus. Está tudo normal aí agora, obedecendo, todo mundo com máscara e está indo bem. O senhor acha que dá uma melhorada aí na freguesia, no movimento? É, vai dar para a gente acertar, ao menos as dívidas que estão atrasadas. É? Eu acho que está tudo bom. O comerciante diz que não tem receio do vírus, já que adota todas as medidas de higienização para liberar a mesa de bilhar. Para mim, está bom demais. Só agora a mesa, então, que ajuda liberando jogos? É, a mesa ajuda, sim. O senhor não tem receio aí de covid com a liberação dos jogos? Não, eu acho que não. A gente passa gel e máscara, não tem nada não. Eu acho que não. Está tudo normal. Eu fui vacinado, todo mundo. Está tudo bom. A Prefeitura também autorizou a realização de eventos desportivos, competições e treinos esportivos profissionais, no entanto, sempre seguindo as regras estabelecidas na legislação municipal que trata sobre o assunto, bem como aquelas exigidas pela vigilância sanitária. Ainda de acordo com o decreto, eventos autorizados a funcionar ficam limitados à capacidade máxima de até 350 pessoas, permitido ainda a apresentação musical ao vivo ou mecânica no local. O aumento de público nesses eventos autorizados pela Prefeitura atende a pedido da Associação de Bares e Restaurantes, Abrazel. Ainda de acordo com o decreto publicado pela Prefeitura, está dispensado protocolo de aferição de temperatura para ingresso nos estabelecimentos municipais. Desde o ano passado, quando iniciou a pandemia da Covid-19, para ter acesso nos estabelecimentos, era obrigatório a aferição da temperatura. Agora, com a redução dos casos de Covid, deixou de ser obrigatório.